Aqui no município de Olindimora, nos últimos dias, o questionamento de pais e mães é sobre o atendimento pediátrico. Se há pediatra para atender as crianças, uma procura muito grande também é na UPA, porém, esses atendimentos acontecem aqui na Clínica da Mulher. A gente vai conversar com a Janete, que vai explicar quais são os dias de atendimento e quantas crianças já foram atendidas. Janete, pediatra tem aqui e quais são os dias de atendimento? Aqui tem pediatra, ele estava atendendo na quinta, de manhã, tarde e noite e alguns sábados e na sexta, manhã, tarde e noite e alguns sábados também. Aí agora a gente passou a agenda dele para terça, quinta e sexta o dia todo por causa da demanda. Mas aqui a Clínica da Mulher, a gente atende ambulatório, são consultas que realmente a criança tem que passar, se for emergência tem que procurar a UPA. Por quê? Se chegar com a febre muito alta e precisar de um medicamento, tem que ir para emergência. Aí conforme vai na UPA, faz o primeiro atendimento, aí vem aqui, a gente faz a consulta, se precisar solicitar exames, o médico pede o exame, pede o retorno. Entre abril e maio foi consultado aproximadamente 500 crianças aqui. Hoje, por exemplo, quinta-feira, hoje essa demanda aqui, hoje tudo é pediatra? É, maioria é pediatra, como a gente atende outras especialidades, né, mas hoje o pediatra atende o dia todo, ele atende aproximadamente 40 a 50 crianças hoje, atendeu na terça e vai atender amanhã o dia todo também. Então, essa semana então o atendimento será diferente, Janete? É, porque a gente puxou a agenda da noite para o dia, né, porque às vezes tem pai que não consegue trazer à noite, né, aí nós puxamos a agenda que ele estaria fazendo à noite, a gente puxou para terça-feira o dia todo. Então, agora, né, durante esse mês ele vai atender terça, quinta e sexta, né, mas como, volta a falar, como se a criança estiver passando mal, ele tem que realmente ir na UPA para ser medicado. Se a febre estiver muito alta, porque aqui não é emergência, aqui é ambulatório, mas temos pediatra, temos atendimento, né, tanto que eu te mostrei aqui o nosso relatório, né, o município não deixa de atender as crianças, o hospital também quando necessita é mandado, encaminhado para lá, tá? Janete, essas consultas aqui, elas são agendadas, como que faz para se agendar, na verdade? É o agente de saúde, enfim, como é que se faz? Antes a gente estava atendendo demanda livre, mas o que é que acontece, Mário? Tem família, por exemplo, que tem quatro, cinco crianças e quer fazer uma consulta de rotina, e aí acaba tirando a vaga daquela criança que passou mal, que foi na UPA, que foi no postinho de saúde, né, aí o que é que a gente combinamos, né, com a equipe das UBS, com a secretária, para a gente fazer o atendimento com encaminhamento, se for uma emergência, por exemplo, né, que a UPA atendeu e pediu para vir para cá, pode vir direto, né, às vezes de médico para médico, vem direto, mas quando é consulta de rotina, tem que ser com encaminhamento, porque senão a gente não consegue atender aquelas demandas que a criança mais necessita. Esse encaminhamento pode ser feito também nas unidades básicas de saúde? Sim, as enfermeiras, não precisa ser só o médico, né, o que é bom é que as enfermeiras, o pacientezinho chegou lá, a criança chegou lá com a mãe e está passando mal, e a enfermeira já encaminha para a gente, a gente já agenda, a nossa demanda, ela é alta, mas a gente sempre dá um jeito, nós sempre deixamos cinco, seis vagas, né, a gente damos tipo assim, dez ou vinte, fica cinco, seis vagas para o que é encaminhado na hora.